Eu vou começar com coisas mais gerais. Então vamos começar com o geral? Como fala cortar o cabelo. Isso aqui é um erro danado. Muita gente vai achar que é coupé, porque coupé é o verbo cortar, aí é le cheveu. Aqui a gente tem vários erros para mostrar para vocês. Primeiro que eu nunca posso falar o cabelo. Em francês não existe eu falar o cabelo no singular. Eu sou obrigada sempre a falar le cheveu. E a pronúncia é levemente diferente para vocês e é tremendamente diferente para quem fala francês. Le, bem fechado. Le é singular. E le, bem aberto. Le é plural. Você sempre tem que falar os cabelos. Por quê? Porque se você falar cortar o cabelo, significa você cortar um fiozinho só de cabelo. Imagino que ninguém corte um fio apenas de cabelo. Então vocês vão falar le cheveu. Treina aí comigo, por favor. Só que cortar o cabelo, não posso falar coupé le cheveu. Porque se eu falar coupé le cheveu, significa que eu mesmo vou pegar uma tesoura e cortar o meu cabelo. Agora na quarentena, até que é possível. Mas normalmente a gente fala se faire coupé le cheveu. Olha que curioso. Então eu não falo cortar o cabelo, mas fazer-se cortar o cabelo. Ou seja, que outra pessoa vai cortar o cabelo para você. Então repete aí comigo. Se faire coupé le cheveu. Se faire coupé le cheveu. Essa frase é danada. Por que eu estou falando que ela é danada? Porque ela tem muitos aspectos de pronúncia. Vou colocar aqui embaixo a pronúncia para vocês. Lembrando que esse E é um E fechado. A letra E em francês tem um som bem fechado. Se você não sabe disso, se você está entrando aqui pela primeira vez ou está dando seus primeiros passos na língua francesa. Eu tenho vários vídeos sobre pronúncia em francês. E é importante que você assista esses vídeos. Estão no YouTube. É super importante que você assista para que você consiga se fazer compreender na hora que você está falando. Tá bom? Então, vamos lá. Se é bem fechado. É como se eu fosse falar um O. O, a letra O. Mas eu vou deixar S, S. A língua encostada nos dentes de baixo. S, S, S. Quando eu faço O, eu não encosto. Eu faço O. Faz aí para você perceber. Não deixa a Elisa apagando o mico aqui sozinha. Faz comigo, porque você vai perceber na prática, no seu corpo, na sua experiência, essa diferença. Faz assim. O. Você vai ver que a sua língua não encosta nos dentes. Agora, eu quero que você, de leve, encoste a língua nos dentes de baixo. ã. E tente fazer o mesmo som. ã. Então, se você fizer isso, você vai perceber que você mudou o som. E é esse o som da letra E em francês. Depois, a gente tem a I, que sempre tem um som de É. É, tá? Isso aqui a gente chama de, eu chamo de matemática das letras. Não adianta você chegar em algum outro contexto e falar da matemática das letras, que eles não vão entender. Então, fer. A gente vai falar assim. Lembra de falar bem forte esse R aqui. Fer. O, U. Tem som. Eu falei para vocês que essa frase, ela é danada. Que tem muita coisa nela para a gente perceber. O, U, sempre vai ter som de U em português. Então, é como se eu falasse Coupé, né? E E, R, ao final das palavras, eu não falo R, tá? Eu falo apenas a letra E bem aberta. E, 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 ok? Se fer, Coupé, Lê. Aqui mudou o som. Não é Lê, mas Lê. Lê. Então, olha, presta muita atenção. Este som aqui, eu não vou falar o S, mas o S me faz pronunciar aberto. E, E, E. Então, fica Lê, Lê. Como se fosse isso aqui, ó. Lê, tá? Se fer, Coupé, Lê, Cheveux, Cheveux. Duas E's, esse som aqui. E eu vou escrever ele com uma cor mais escura para você perceber uma coisa. E é aqui que eu queria chegar. Importante, super, super, super importante, vocês perceberem que há uma diferença entre a letra E e a letra O. E, O, E, O. Como eu já fiz vocês treinarem aqui no começo. Por quê? Se você terminar esta palavra com o som O, O, bem fechado, isso vai parecer que você está falando fazer-se cortar os cavalos. Cavalo, chevô, cabelo, cheveux. Cheveux, chevô, cheveux, chevô. D'accord? Então, isso aqui é uma frase muito legal de você treinar. E para você lembrar também que quando você quiser cortar o cabelo na França ou na Suíça ou na Bélgica, você vai falar Se faire couper les cheveux. Vamos pôr uma frase aqui para vocês treinarem e para vocês poderem derivar. Je vais me faire couper les cheveux. Apelho, confino, sei lá, inventei qualquer coisa. Então, a minha frase de exemplo foi Eu vou cortar o cabelo depois do confinamento, tá? É a primeira coisa que eu quero fazer, eu acho. Então, a gente tem aqui a nossa primeira expressão, que é bem diferente do português e do francês. E agora, se eu quiser fazer uma massagem, eu tô doida por uma massagem, tenho trabalhado muito. Fazer massagem, a gente fala. E aqui, eu quero que vocês percebam uma coisa. Ferre-massage. Mas, se você quiser deixar claro que você vai em algum lugar, porque eu posso ferre-massage. Ah, eu tô fazendo uma massagem. Ou, je vais ferre-massage à paulo. Vou fazer uma massagem no paulo. Mas, se eu quero eu receber uma massagem, como que eu vou falar? Eu vou falar se faire... Me deu branco. Se faire masser. Se faire masser. Aqui é receber uma massagem. E aqui, o primeiro é fazer. Você é quem vai massagear alguém. Ferre-massage. Isso é fazer a massagem. E receber uma massagem, se faire masser. Se faire masser. D'acord? Então, aqui, essa diferença aqui é bem legal.